Música Bem gente, vamos ao nosso Estudando CC Funções Econômicas nº 4 Este é o nosso quarto vídeo sobre comentários de questões de funções econômicas para nossos alunos que estão com dificuldade Neste vídeo faremos o comentário de alguns modelos de funções econômicas que envolvem as funções de segundo grau Faremos o comentário dessas três questões Que o ideal é você fazer uma paradinha no carrego do seu vídeo E tentar executá-las Para iniciarmos o nosso vídeo Vamos fazer aqui uma pequena revisão sobre funções de segundo grau Para nossos alunos que estão com dificuldade Então, senhores, vamos aqui a uma pequena definição sobre as funções quadráticas de segundo grau É toda função do tipo f de x igual a y igual a x2 mais bx mais c Onde o a, b, c são constantes reais e necessariamente o a Coercente da variável de segundo grau sempre um real diferente do zero A representação gráfica da função quadrática é sempre uma curva que recebe a denominação de parábola A parábola, por sua vez, possui pontos chamados pontos notáveis Que são pontos que nos ajudam tanto na construção ou em sua construção Como na interpretação de problemas que estão sendo modelados como uma função quadrática Vamos agora a construção com esses pontos notáveis de uma parábola que devemos observar A sua primeira observação é quanto a sua concavidade A concavidade de uma parábola pode vir na condição de voltada para cima Ou voltada para baixo Quem nos fornece isso, senhores, é o valor do a Coeficiente da variável de segundo grau Se ele for positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima Por sua vez, se este a, coeficiente da variável de segundo grau, for negativo A concavidade da parábola é para baixo As raízes As raízes, treinamos bastante que nada mais nada menos Trata-se da resolução de equações de segundo grau Ou seja, a determinação do x1 e do x2 Quando ambas pertencem aos reais Elas mostram, nada mais nada menos, os valores que a parábola toca ou intercepta-se com o eixo x Justamente nos pontos de abecissa x1 O x' e 0 E, por sua vez, o ponto de abecissa x2 e 0 Então, as raízes da função servem justamente para identificar os pontos em que a parábola encontra-se com o eixo x Se a parábola possui duas raízes reais e diferentes No caso em que o delta é positivo Ela encontra-se, digamos, ou intercepta-se com o eixo x em dois pontos Esse caso aqui Caso do A com a concavidade Com o A negativo, com a concavidade voltada para baixo E o caso do A positivo, com a concavidade voltada para cima Se porventura o delta é igual a zero O delta dessa função é nulo A parábola toca ou tangencia uma só vez o eixo x Pois essa função possui apenas uma raiz É considerada duas raízes reais iguais E, finalmente, gente Quando a parábola possui um delta negativo Quando a função possui um delta negativo A parábola não toca o eixo x Pois essa função, no caso, não possui uma raiz real Então, aqui nós temos os seis casos Três para a concavidade voltada para baixo Que é o caso do A negativo E três com a parábola com a concavidade voltada para cima Que é o caso do A positivo Em relação aos valores do delta Então, as raízes, nada mais, nada menos São os pontos interceptos Ou as abscissas dos pontos interceptos Quando possível, lógico Com o eixo das abscissas Bem, gente, vamos agora ao intercepto com o eixo y Ou, então, à interseção da parábola com o eixo y Esse intercepto acontece justamente Nada mais, nada menos Tentado abreviar aqui No valor do termo independente do c da parábola Ou seja, o intercepto com o eixo x Do gráfico de uma parábola Sempre é no valor do termo independente Ou seja, no c Que nos fornece, em termos do plano cartesiano Ou do gráfico da parábola O ponto 0c Então, termo independente Da função quadrática O nosso c em outras palavras É quem nos fornece a ordenada interseção com o eixo y O ponto considerado importantíssimo no estudo da parábola É o vértice É justamente onde a parábola modifica, digamos, a sua direção Ele sempre pode ser abreviado por xv, yv O vértice possui como coordenadas Ou seja, o par ordenado xv, yv O xv sempre é dado pela razão Ou pela fração Menos b Que é o oposto do coeficiente da variável primeiro grau Sobre duas vezes a Que é o coeficiente da variável segundo grau Repetimos O xv é o menos b sobre 2a E a ordenada vértice Que é o ponto Segundo ponto do par ordenado O valor do par ordenado É dado por menos delta sobre 4a O delta é aquele famoso que estudamos na equação segundo grau B² menos 4ac Bem, senhores, isso aqui é necessário Se faz você gravar Essas duas informações em relação às coordenadas de um vértice Ou do vértice da parábola segundo grau E aqui mais um detalhezinho sobre denominações Quando a parábola possui o A negativo Ou seja, sua concavidade é voltada para baixo Nós temos A condição do vértice Que é o xv, yv Respectivamente, determinado por essas duas razões E essa parábola, gente Nesse caso, repetimos Concavidade voltada para baixo Recebe a denominação de máximo Ponto máximo da parábola E bem como quando está ao contrário Ou seja, a parábola possui A positivo Concavidade voltada para cima O vértice da parábola Funciona como o ponto mínimo dessa parábola Respectivamente, com as suas coordenadas xv, abscissa a vértice E ordenada a vértice em ambos os casos Então, aí, gente Uma pequena revisão Sobre as nossas funções De segundo grau Bom, vamos agora aos nossos problemas O primeiro deles vem assim O proprietário de uma lanchonete Observou que quando o preço do PF Velho prato feito Era de 20 reais O número de clientes Era de 100 por semana E verificou também que Quando o preço passava para 15 Quer dizer, caía Tornava-se mais barato O número de clientes Se dobrava Quando o 20 Ele possuía 100 Clientes por semana E com a cobrança de 15 Pelo prato feito Ele partia Ou recebia Ou tinha a demanda Dobrada de 100 Passava do 200 Mas a meta do problema É que Obter a função demanda Admitindo-se Seu grafo lineal Se é de primeiro grau E o item B Que preço deve ser cobrado Para maximizar A receita semanal Bem, gente Vamos pegar os dados do problema A primeira frase Do nosso problema Quando é 20 Nós temos a demanda De 100 clientes Ou pratos por semana Quando vem ser de 15 Nós dobramos Ou ele obtém Ou o proprietário da lanchonete Obtém o dobro de clientes Ou de procura Ou de demanda Por semana Ele está interessado No item A A função demanda A função demanda É uma função linear Do primeiro grau Que nós apresentamos Em geral desse tipo Preço Igual a Coeficiente angular Vezes a variável X Que é a quantidade Mais o B Que é o coeficiente linear Bom Mas vamos aqui A nossa probleminha Concluindo Vamos ficando com Substituindo O P por 20 E o X por 100 No primeiro dado do problema Vamos ficando com 20 Que é o valor de P Repetimos igual 100 vezes A Que é o 100 É o X A vezes 100 Trabalhamos Podemos usar o 100 vezes A E repetimos o mais B O mesmo vamos fazer No segundo Na segunda linha de dados Ou seja Vamos ficando aqui Com o nosso P valendo 15 O nosso X agora é 200 Então ficamos com 15 Igual 200 vezes o A Mais o B Bem senhores Vamos então Ou temos então Pela frente Um pequeno sistema Vamos resolvê-lo Para isso Uma das maneiras Vamos tomar uma delas No caso aqui A equação menor E multiplicá-la por menos 1 E operar Ou seja Adicionar os termos Por coluna Ou seja Vamos multiplicar A segunda equação Por menos 1 Vai ficar então Menos 15 Menos 200 A Menos B Então vai dar para a gente Cancelar esse B E operando O 20 menos o 15 Dá 5 O 100 menos o 200 A Dá 100 A Tranquilo aqui né Podemos matar o coeficiente Angular da reta Ou da função Só dividindo isso aqui por 100 Ou então trazendo esse menos 100 Dividindo Podemos dizer então Que fica A Igual ao 5 Dividido pelo menos 100 Podemos trabalhar com ele Nessa condição fracionária Ou então Na decimal O nosso A É menos 5 centésimos Bom gente Mas ainda temos que batalhar Aqui pelo B Para chegar a essa demanda Uma das maneiras Para o cálculo do B Vamos tomar essa segunda dependência Ou equação A do 15 E usar no lugar do A Que já temos Vamos usar o seu valor Então vai ficando 15 É igual ao 200 vezes Menos 0,05 Que é o valor do A Mais o B Que é a nossa meta agora Bom Vamos multiplicar esse 200 Pelo menos 0,05 Ficamos com menos 10 Ou seja 15 igual a menos 10 Mais B Trazendo menos 10 A primeiro membro Ele vem positivo E se 15 mais 10 É B O nosso B É o 25 Bom Podemos então Já que temos os valores De A E de B Escrever a função demanda Que é o nosso item A A função Ou então A equação da função demanda Que é a nossa P igual a X Mais B Vai ficando P igual a Menos 0,05 X Que é o caso A Com o eficiente angular Mais o 25 Que é o valor do B Então senhores Aí uma das maneiras De você determinar Essa função demanda Com esses dados Bom Mas vamos ao item B Para chegarmos ao item B Nós vamos já considerar Que é a nossa função demanda Que é a Menos 0,05 Menos 0,05 X Mais o 25 E Que preço deve ser cobrado Para maximizar A receita Então senhores Para chegarmos ao pedido do problema Vamos primeiro ter que chegar A função receita Ora No primeiro Em vídeos anteriores Nós vimos que a função receita Ela depende de quem Do preço Então da Daí a função demanda Vezes X Vamos usar O valor desse P Que é a função demanda Nesse lugarzinho aqui Então vai ficando quem A receita X O RX O RX Igual Menos 0,05 Menos 0,05X Mais 25 Vezes X Pronto Aqui vamos determinar Essa função Ora Para isso Vamos distribuir Esse X Com os dois termos Do parênteses Senhores Assim sendo feito Ficamos com Menos 0,05 De X Ao quadrado Mais X Vezes 25 É o 25X Bom Como vamos precisar De encontrar O máximo Um ponto O preço máximo A ser cobrado Nós vamos aqui Ter que fazer A determinação Do Da quantia máxima Ou seja Do X máximo Para isso Vamos a nossa Função Receita E determinar O coeficiente Angular Aliás Desculpa O A Que é o coeficiente Da variável Segundo grau E o B Que é o coeficiente Da variável De primeiro Ou seja Para que isso Para a gente Encontrar A quantidade Que maximiza Justamente A receita Para isso Vamos ao nosso X máximo Nós vimos A abcissa Do vértice Em outras palavras É dada por quem? Por menos B Sobre 2A Então olha aí A abcissa Do vértice Entrando na jogada Então Vamos usar No lugar do B O 25 E no lugar do A O menos 0,05 Com a cavidade Da parábola É para cima Desculpa Para baixo A concavidade É para baixo Nós temos Um caso de mínimo Que nos fornece Um caso de máximo Por isso Nós estamos Em busca Desse X máximo Então aqui vai ficando Menos 25 Sobre 2 vezes O valor do A Está Senhores Vamos dar uma arrumadinha Nessa fração Então vai ficando Menos 25 Se você multiplicar 2 vezes o menos 0,05 Você vai encontrar Menos Um décimo 0,05 Olha Dividindo Menos por menos Dá mais E o 25 Dividido por um Décimo Você vai encontrar O 250 Ou seja A maximização Da quantidade São 250 Quantidades Ou no caso Pf Pronto Agora nós vamos Aqui Chegar ao final Do problema O que? Determinando O preço Que maximiza A receita semanal Para você Determinar o preço Se você tem A quantia Máxima Que no caso Aqui é o 250 Vamos usar A função Demanda Fazendo como? Onde há o X Nessa função Vamos usar O 250 Então senhores Ficamos com Menos o 0,006 Que multiplica O 250 Repetimos É a quantidade Maximizada E mais o 25 Vamos dar uma Peradinha Nesse caso Dessa multiplicação Aqui O menos 0,05 Vezes o 250 É o menos 12,5 Mais os 25 Pronto Para chegarmos Então ao final Do problema Ao pedido Do preço Que maximiza A receita Vamos ficar Com P Igual 12 Menos 12,5 Mais o 25 Chegamos A 12,50 Então gente Aí o nosso Item B Dessa Questão Itemzinho Que serve De modelo Ou Questão Que serve De modelo Para várias E várias Outras Bom senhores Vamos a nossa 2 Questão 2 O proprietário De um frigorífico Adquire 1 kg De camarão Por 20 Reais E o revende Por 30 Nestas condições A quantidade Mensal Vendida É de 500 Quilos O proprietário Estima Que Reduzindo O preço De venda Para 28 Reais Conseguirá Vender 600 Quilos Por mês O problema Pede Para se considerar Função Custo Total Esfigorífico Como sendo C de x Igual 15,2 x Mais 960 Bom senhores É pedido A função Demanda Admitindo Gráfico Lineal Ou seja A demanda Função Ou equação Primeiro grau E que preço Deve ser cobrado Para maximizar O lucro Mensal Bom Vamos então Pegar aqui Os dados Do problema Mais ou menos Do mesmo estilo Da questão Anterior Quando é 30 reais Ele revende Por 30 reais Ele obtém Aqui a venda De 500 Quilos 30 Casando aqui Com 500 Quando vem A ser 28 Ele chega A vender 600 Quilos Por mês Passo Da demanda Função Demanda Da mesma Maneira Vamos tomar Esses dois Dados E jogar Nessa equação Para chegar Os valores Do A E do B Então Senhores Primeiro deles Quando P É 30 Ficamos Igual A 500 Vezes 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 Mais B Da mesma Maneira Para cima Do 28 28 É o P Igual a 600 Que é o caso X Vezes A A Instituímos Mais o B Novamente Vamos fazer Sistemazinho Para isso Vamos aqui Tomar Uma delas E multiplicar Por menos 1 Vamos pegar Menor Então aqui vai Ficar Menos 28 Vai ficar Menos 600 A E menos B Mentalmente Executamos 30 Menos 28 500 A Menos 600 A E cancelamos O mais B Com menos B Então Senhores Assim sendo feito Ficamos Com 2 Igual A Menos 100 Isolando O valor Do A Vamos dividir Esta igualdade Ou equação Por menos 100 Então Ficamos Com A Igual a 2 Dividido Sobre o menos 100 É uma possível Apresentação Do A Ou então Na decimal O A É menos 0 0,02 Bom gente Temos já O valor do A Vamos batalhar Agora pelo valor Do B Para isso Vamos tomar A equação A função Aqui no caso Da 28 E jogar No lugar Do A O que encontramos Que é o 0,02 Ok Então Ficamos com 28 Igual a 600 vezes O menos 0,02 Mais o B Repetimos Substituímos O A Por menos 2 centésimos Bom Vamos arrumar Essa conta Então Aqui ficamos Com 28 600 vezes O menos 0,02 Mais por menos Dá menos 600 por 0,02 É o menos 2 Mais B Cuidado com esse sinal Que muita gente erra nele Bom Isolamento do B Trazer o 12 A primeiro membro Vem positivo Ficamos com 28 Mais 12 Igual a B Conclusão B 40 Para ele Bom Senhores Se já temos O A E agora O B A equação Da função Demanda Não tem problema É só usar O quem é quem No caso Ficamos com P igual O A É o menos 0,02 X Mais o valor Do B É 40 Bom Senhores Então Temos O nosso item A Obtemos Ou fizemos Conseguimos chegar A função Demanda Bom Mas vamos ao item B Então Aproveitando Já aqui A função Demanda Aí o item B Ele está Interessado O preço Que deve ser Cobrado Para maximizar O lucro Mensal Deste Figorífico Então Vamos para cima Da equação Receita Da função Receita Não tem mais Problema O Rx É o Px Quem é P É a função Demanda Substituímos Por O P Por menos 0,02 X Mais 40 Vezes X Bom Aqui vamos fazer O que? Distribuir o X Distribuindo o X Por menos 0,02X Mais 40 Ficamos com A receita Na dependência Da função Menos 0,02X Quadrado Que é o X Vezes Esse primeiro termo Mais 40 vezes X É o 40X Bem Senhores Chegamos A função Demanda Agora vamos Batalhar Pela sua Maximização Vamos ter que Chegar primeiro Para fazer isso Chegar ao lucro Bom Para chegarmos Ao lucro Vamos ter que Chamar A função De custo Que ele nos Forneceu Não tem problema É só repetir Função De custo É o 15,2X Mais o 960 Bom Agora sim Vamos para A função Lucro Para depois Chegar ao seu máximo A função Lucro A função Lucro Vimos em vídeos Passados Que depende Da diferença Da receita Pelo custo E aqui Senhores Substituindo A receita Que é o Menos 0,02X Quadrado Mais 40X Menos O do custo Que é o 15,2X Mais 960 Então aqui Nós temos A receita A parte Aqui acima Menos Cuidado com ele Custo 15,2X Mais 960 Então senhores Para chegar Para conseguirmos A equação Função Lucro Só falta a gente Fazer essa operação Aqui Como o espaço Está breve Está curto Vamos aqui Repetir O menos 0,02X Quadrado 40 menos O 15,2X Dá o 24,8X E o menos Pelo mais Eliminação Parênteses Aqui em relação 960 Menos 960 Bem senhores Esta é a nossa Função Custo Vamos então Ao pedido Problema dela Que é justamente A condição Do seu máximo Então Temos que extrair Aqui o valor Do A E o valor Do B Para justamente Determinar A quantidade Que maximiza Essa função Ou em outras palavras O X Então senhores O X máximo Mais uma vez Abcissa Vértice O menos B sobre 2A Substituindo Esses dois valores Nessa condição Já que temos Aqui uma função Com a concavidade Voltada para baixo Que o A É negativo O A é negativo É uma função Máximo Função de máximo Vamos ficar Dependendo Menos 24,8 Dividido Por O B No caso Senhores Tem um defeito Aqui Aqui é mais Aí vai descer Aqui menos Desculpa Aí A falha Aqui Que é positivo 24,8 Ok Tudo bem Que vai descer Negativo A falha Está aqui No lugar De ser Menos 24,8 É apenas 24 Quando ele desce Desce Menos B E aqui tudo bem Duas vezes O menos 0,02 Senhores Vamos dar uma Arrumadinha Nesses parênteses Então vamos Ficar com 2 vezes O menos 2 centésimos Dá menos 4 centésimos Fazendo essa divisão Você vai encontrar 620 unidades Que maximizam Bom doutores Então vamos ao final Do problema Vamos ao preço Que é o que interessa O preço Que deve ser cobrado Para maximizar O lucro Então nós vamos Recoer a função Demanda Aqui nós temos Usar o 620 No lugar desse x Então ficamos A depender De menos 0,02 x Menos 0,02 Vezes O 620 Mais o 40 Operando Essa continha Vamos chegar A menos 12,4 Décimos Mais 40 A diferençazinha Fornece O preço Ou pedido Do preço Que maximiza O lucro Que no caso É 27,60 Então senhores Aí um outro Exemplo Que serve Também de modelo Para várias E várias Outras questões Bom Vamos ao terceiro A função Custo total De uma empresa Produtora De um tipo Eletrônico É dada por C de x Igual a 34 x Mais 320 Onde o c Indica o custo Em reais E x Indica a quantidade De unidades Do eletrônico Fabricado A função Demanda Entre a Quantidade De unidades Demandadas Por este Eletrônico E o seu preço De venda P Em reais É x Igual a Menos 4 pi Mais 232 Ele pede Para você Obter a receita Em função Da quantidade Que aqui Você verifica Que a demanda Está ao contrário Item b Quantas unidades Devem ser vendidas Para que a receita Seja máxima E o c Determinar a função Lucro Em função Da quantidade Então senhores Tomando os dados Do problema A função Custo Nós temos Que é C de x Igual a 34 x Mais 320 A função Demanda Como está Que nós Já temos x Igual a Menos 4 pi Mais 232 Mas no item A ele está Interessado Que você Dê essa Função Receita Em função Da quantidade Para isso Nós vamos Fazer o que Para chegar A esse item A Colocar Essa função Demanda Em função Do x Então para isso Não tem problema É só você permutar A posição Aqui inicialmente De menos 4 pi Vem para o primeiro Membro positivo E o x Para o segundo Negativo Então repetimos Para determinar A função Demanda Em função De x Pois aqui Está em função De p No dado Problema Vamos em outras palavras Encontrar a inversa Dessa função Então para isso Iniciando Vamos fazer a permuta Do posicionamento De x Por menos 4 pi Então menos 4 pi Passa positivo Para o primeiro Membro E o x Vem negativo Para o segundo Pronto Então aqui Já temos Um passo Importante Já temos A condição Da dependência x A função Demanda Então para isso Vamos dividir Essa equação Por 4 Então dividindo Essa equação Por 4 Aqui vai ficando P Igual Menos 1 quarto De x Mais o 232 Dividido Por 4 Senhores Dividindo em outras palavras Todos os termos Dessa função Dessa equação Como queira Por 4 Você fica Com o p Igual Menos 1 Dividido por 4 É o menos 0,25 De x Mais 232 Dividido por 4 Chegamos ao 58 É então Senhores A função Demanda Em função Do x Bom Mas a nossa Meta É encontrar No item A A receita Em função Dessa quantidade Em outras palavras Função de x Ora A função Receita Nós já fizemos Já só nesse vídeo Já duas delas Então nós temos Que p Vezes x Quem é p? É o menos 0,25x Menos 0,25x Mais 58 Vezes x Novamente Gente Vamos distribuir o x Ficamos com a receita A depender de Menos 0,25x Ao quadrado Mais 58 Vezes x 58x Bem senhores Aqui então Nós temos O nosso Item a Obter Obtendo A receita Em função Da quantidade Bom Mas vamos Ao item B No item B Quantas unidades Devem ser vendidas Para que a receita Seja máxima Ele quer Que você Obtenha Ou determine O máximo Dessa receita Olha A gente Trata-se de uma receita Em nível de segundo grau Função quadrática Então nós podemos Chegar tranquilamente Ao seu máximo Já que O A é negativo A concavidade Está para baixo Bom Então Vamos extrair O valor do A Que é o 0,25 Menos 0,25 E o B É 58 Bom senhores Então aqui Vamos ao nosso X máximo Para isso Mais uma vez Abcissa do vértice Menos B Sobre 2A Quem é B? 58 Vem menos 58 E 2 vezes O menos 0,25 Senhores Dando uma arrumadinha No produto Ficamos com Menos 58 Sobre 2 vezes O menos 0,25 É o menos 5 décimos Fazendo essa divisão Chegamos então A nossa quantidade máxima Que é o 116 Ok? Então Quantas unidades Devem ser vendidas Para a receita Ser máxima? Resposta 116 Mas vamos ao nosso Item C O item C Ele pede Determinar a função Lucro Em função Da quantidade Então ele quer a lucro Função lucro Então nós Para chegarmos A função lucro Nós já sabemos Nós vamos depender De quem? Da diferença Da receita Pela função Custo A receita Nós fizemos agora Que está Menos 0,25x² Mais 58x Menos a custo Desde o princípio Do problema Nós conhecemos Então vamos usar Respectivamente Nos seus devidos lugares Cuidado Repetimos aqui Com esse sinal negativo Que antecede A função custo É bom você usar Um par de parênteses Já que a função custo Depende de um binômio Dois valores Bom Então eliminando gente Esse parênteses Vai ficando Menos 34x E menos 320 Então 58 Menos o 34x Ficamos com 24x Repetimos O menos 0,25x² 58 Menos o 34x É o 24x Positivo Pois 58 é maior O módulo está positivo Menos vezes o mais Do 320 Então senhores A função pedida Ou seja A função lucro Em sua Em função da quantidade Ou seja Em outras palavras Em função de x Bom gente No mais Deixamos essas Três questões Com alguns itens Para vocês Fazerem o reforço Do aprendizado Não deixe de fazer Temos aí Para cada uma delas As suas respectivas Respostas E no mais Um visualzinho Aqui da nossa Entrada Na nossa cidade Cascavel Bem como A nossa Pesca artesanal Né Nossas jangadas E o nosso mapa Né Fortaleza Cascavel Ou seja Cascavel Encontra-se A 57km Da capital Cearense No mais Bons estudos Valeu Um abração E até A próxima Tchau